E a novela Gênesis da Record mostrou uma cena bastante estranha, hein? O sacerdote quiser empurrar do lado ziggurat e aí passa por um procedimento cirúrgico nada convencional. O público pergunta, afinal, o que era aquilo? Aquilo realmente existia? Sim. O nome daquela cirurgia chama-se trepanação. A trepanação era usada para tratar feridas profundas e para curar ossos do crânio fraturados, deprimidos ou quebrados em acidentes ou no campo de batalha. No caso de Kizari, foi um acidente. Também era usada na Idade Média como uma cura para condições mentais, hein? Pessoas que sofriam de paranoia, depressão, transtorno bipolar. Naquela época, acreditavam que tudo isso era causado por uma possessão demoníaca. Então, um buraco no crânio era aberto e fornecia uma saída para o demônio que estava dentro do corpo, favorecendo a saída, ou seja, um exorcismo. Na primeira foto, que estou mostrando aí, vemos um crânio com buracos de trepanação, que foi encontrado em Israel e que tem 4 mil anos. Na segunda foto, vemos o sumo sacerdote Kizari sendo operado através do método que acabamos de falar, a trepanação. E você, já conhecia isso? Pois é, a novela Gênesis também é cultura. Se inscreve no nosso canal agora mesmo, está esperando o quê? Deixa o like para nos ajudar. E aí, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E assista também esses vídeos maravilhosos que estão aparecendo na sua tela. Beijo no seu coração. Valeu!